A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos conhecer o trabalho do coletivo Mares, Mulheres Artistas em Residência. Elas estão lançando Mares Vol. 1, fruto de três meses de imersão criativa de 24 artistas cis e trans que atuam na cultura popular do Rio de Janeiro. O álbum reúne gêneros como MPB, funk, samba, forró e rap. Um papo com Patrícia Rodrigues, Laila Aurore, Ayane e com a diretora musical, a cantora e compositora Ana Costa. Tudo online, em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, nós vamos para o Rio de Janeiro para falar com o coletivo Mares. Mulheres Artistas em Residência estão lançando o Mares Vol. 1, três meses de imersão criativa de 24 artistas cis e trans que atuam na cultura popular do Rio de Janeiro. E aqui com a gente, Ana Costa, diretora musical, cantora e compositora e todas as meninas que fazem parte. Não dá para trazer todo mundo aqui no quadro, ia ficar o quadro repleto, né? Mas a gente tem algumas representantes, né? A linda Ana Costa, a Laila Aurore, presente, faz presente aqui, presente. Fala presente. Você não é escola. Ayane, presente. Ayane, a primeira que entrou aqui, Ayane. Presente. Olha como está linda a Ayane aí e tudo mais. A Patrícia Rodrigues também, com a gente. Presente. Então estão aí as quatro representantes do coletivo Mares. É um prazer falar com vocês, como eu estava dizendo antes de começar o programa. Tem tudo a ver o trabalho que vocês fazem, não só musicalmente, né? Que é uma variedade musical, eu adoro, né? Eu estava ouvindo o Samba Reggae lá, o Vermelhar, agora há pouco, né? E tinha ouvido o disco todo, estava curtindo o disco, né? Tem todo tipo de ritmo brasileiro, de gênero brasileiro, que é muito legal, essa diversidade. E também nos temas que vocês se propõem, que tem a ver também com a nossa programação, os temas importantes, no nosso jornalismo e várias questões importantes. Então, primeira questão é quem quiser começar a falar sobre o nascimento desse coletivo, que é bem-vindo, muito bem-vindo, aqui na Rádio Brasil Atual e também no YouTube. Quem quer falar como nasceu esse coletivo Mares? Olha, Patrícia, né? Laila? Olha, tem uma brincadeira da primeira pergunta, é a seguinte, ó. Tem uma brincadeira, que assim, a mais velha fala, então eu não quero cometer nenhum deslize aqui. A mais velha com certeza sou eu, mas nesse caso não sou a mais indicada para falar. Então fica à vontade. Acho que Patrícia, Patrícia e Laila... Tem um levantar a mão aqui, mas não precisamos usar o levantar a mão aqui do Zoom, porque aí só parece curso, né? Então não tem nada a ver, mas fiquem à vontade. Quem quiser uma complementar a outra também, nós estamos em casa. Bem-vindas. É. Então, oi para todo mundo, né? Não sei que horas que as pessoas vão assistir. Sempre é boa tarde, boa noite, bom dia. Aquela história, não usou. O Mares nasceu da necessidade que a gente viu, né? Eu e Laila trabalhamos com cultura popular, trabalho com samba, Laila com samba, com choro. Da necessidade que a gente viu das mulheres da cultura popular terem acesso a determinados espaços, né? A gente vinha, fizemos conjuntamente uma residência artística que abriu muitos horizontes na nossa vida. Para mim, eu falo sempre que foi um grande divisor de águas. E a gente ter acesso a uma programação e a um espaço tão rico e saber que a nossa galera acaba não tendo acesso a esses espaços, porque, enfim, a estrutura lá não é justa, né? Os acessos, eles não são... A gente não tem uma democracia efetiva. As pessoas não conseguem acessar, principalmente quando a gente fala de edital. Ainda é muito complicado para a cultura popular estar dentro de editais, participar de processos digitais. Então, a gente pensou em fazer uma residência artística para a cultura popular. Inicialmente, seria só para mulheres sambistas, porque o Mares nasce de um coletivo que existe aqui no Rio de Janeiro, que é o Movimento das Mulheres Sandistas. Mas a gente, durante esse processo que durou um ano, um processo de construção desse programa foi doloroso e cansativo, mas muito prazeroso também, a gente decidiu que seria mais interessante abrir para diversos gêneros, diversas expressões culturais, porque a problemática que a gente traz desde esse princípio, que é a questão de promover acesso, ela não é uma exclusividade só das mulheres do samba, ela tem nas mulheres do rap, ela tem nas mulheres do forró, a gente está falando de grupos de minorias que não são minorias, que acabam não tendo acesso. Então, é muito mais sobre o perfil dessas mulheres, dessas pessoas trans também, que fizeram parte de falta de acesso, que em geral são pessoas periféricas, são pessoas negras, do que necessariamente pelo estilo musical. Então, quando a gente abre, a gente traz essa diversidade, essa pluralidade de gêneros, de corpos, de formatos e de pessoas, e foi, eu acho, um grande acerto, porque a gente tem um resultado que nos surpreendeu, a mim, pelo menos, me surpreendeu muito, porque no resultado final, tanto do que a gente conseguiu construir de imersão durante esses três meses, tanto o disco, que é a nossa culminância, acho que foi um resultado muito satisfatório. Elas, durante esses três meses, tiveram diversos conteúdos de formação em mercado, não é uma formação, porque não é um curso, é uma imersão mesmo e uma residência artística, mas elas vão desde a base de corpo, palco, composição, até a distribuição de um produto fonográfico, passando por imagem, assessoria de imprensa, figurino, iluminação, marketing digital para as redes. Então, assim, foi uma formação, um processo, né? A gente fala formação, mas acaba não sendo um curso, enfim, fica aí nesse limbo. Mas foi um processo muito interessante e muito geral, assim, 360 mesmo do mercado da música, que ainda é um mercado majoritariamente ocupado por homens, homens brancos, cis. Então, é uma possibilidade de a gente entender como funciona a máquina e poder entrar um pouquinho e tal, ocupando um pouquinho. Então, foi um processo, assim, bacana. E vocês fizeram inscrições e as pessoas foram... Eu não entendi exatamente como é que foram... Vocês foram juntando as pessoas. Já existiam grupos das mulheres trabalhando com samba, com vários ritmos, ou vocês foram juntando aos poucos? Como é que se deu esse processo? Queria saber um pouquinho mais sobre isso. Até existia o grupo do Movimento das Mulheres Sambistas, mas quando a gente decide que não vai ser uma coisa exclusiva para o samba, a gente... Desde o início, a proposta já era abrir um edital público, mas um edital com uma pegada, que é a pegada que a gente acredita que é uma pegada muito descomplicada, assim. É, basicamente, você preencher seus dados básicos, né? Enfim, nome, uma mini bio, suas redes sociais e gravar um vídeo. Então, a nossa seleção, indo também de encontro, que a gente não está inventando a pólvora, né? A gente tem outros editais hoje em dia que já visam essa descomplicação e essa democratização de acesso, então, que já trabalham mais dentro desse lugar de vídeo. A gente foi nesse encontro e a gente, curiosamente, já que você está falando do processo seletivo, a gente tinha uma expectativa super baixa de 40 inscrições, a gente teve 140 inscrições, num projeto que não teve um centavo de impulsionamento, então, foi tudo muito orgânico. Então, assim, acho que só demonstra como tem uma demanda retezada, uma necessidade do mercado dessas mulheres de estarem nesses espaços e terem acesso a esses conteúdos. E como também funcionou. Nosso edital, nosso mini edital aí funcionou. Foi um edital realmente atrativo. As pessoas se sentiam à vontade. E a gente, quando fala desse processo edital, ele não é só no formulário de inscrição, né? A gente teve um cuidado de fazer uma construção desse edital que fosse atrativa. Então, desde quais termos a gente usar, a gente contratou consultoria para poder estar mais alinhado ao público que a gente queria trazer, desde o juridiquês, de como a gente tirava esse juridiquês do regulamento, criando essa aproximação com o nosso público mesmo. E acabou funcionando, graças a Deus. Legal. Quem mais quer falar um pouquinho? Ana Costa, enfim, Laila, enfim. A Yane, complementar um pouquinho aí. Patrícia já disse tudo. Já disse tudo. Agora, só outro detalhe. Como residente. Diga, por favor. A Yane. Como residente, acho que eu posso complementar esse ponto que a Pathy trouxe, que realmente isso fez toda a diferença. E apesar de eu não ter tido esse direcionamento de verba para, enfim, fazer uma mídia paga, fazer uma divulgação ampla, eu, por exemplo, acabei acessando a vaga, vendo, através de uma das oficineiras, né? Que tem aí as tecnologias, o post compartilhado. E eu vi meio tipo assim, eita, o que é isso aqui? Fui, acessei, acessei o editor. E naquele primeiro momento, né? Bate assim, eita, será que é para mim? E quando eu entrei no edital, eu pude também ter acesso a essa linguagem descomplicada, essas possibilidades. Criei coragem, me inscrevi, e eu garanto que fez toda a diferença, assim. A forma como foi conduzida a apresentação, toda a comunicação, o processo em si, né? Da vivência na residência, foi demais, foi demais. Só para complementar esse ponto sobre... E todo mundo, por exemplo, tinha experiência com música já, ou não? Isso é uma coisa que eu... Estava começando, os que já estavam... Como você pegar um grupo heterogêneo, né? Musicalmente falando, aí tem uns que já estão na área há um tempo, outros não. Como é que foi essa... Para vocês organizarem essa imersão de três meses aí? Eu acho que... Esse foi um critério... Desculpa, Laila, fale. Pode falar, fale. Não, fala dos critérios. Não, só ia dizer que esse foi um dos critérios de seleção, que para entrar na residência, as pessoas já precisavam trabalhar com música. O foco eram pessoas em início de carreira, mas já precisavam ter algum trabalho em música. Então, todo mundo já tem alguma noção. Claro que a gente teve uma diversidade lá de pessoas que já estão em um estado de carreira um pouco mais avançado, pessoas que estão bem começando, mas todo mundo já é musicista, cantor, instrumentista. Então, todo mundo já tem algum trabalho em música. Alguma experiência já tem quando chegou na coisa. E quando chegou, Ana, para organizar tudo isso aí? Chegaram nessa imersão? Como é que foi, Ana? Chegou na sua mão aí as coisas? Então, eu também participei desse processo de escolha. E como a Laila falou, da diversidade era uma coisa importante para a gente e que foi brifado para mim e para a Nilce Carvalho, que ajudamos nessa escolha também. Nós, como cantoras, instrumentistas, e a diversidade também de instrumentistas. Você vê que tem mulheres que tocam instrumentos de corda, instrumentos de sopro, até uma violoncelista pintor na turma. Então, isso para enriquecer mais ainda esse trabalho final, que foi a produção do disco. E as composições? Agora vou começar a falar das composições. Todo mundo já... Como é que foi? O processo de seleção está feito, o edital, a parte burocrática, a diversidade, tudo isso colocado. E aí, como é que foi escolher as canções e as composições na imersão? Como é que foi? Olha, quando eu cheguei... A Altaxia já está rindo. A Yane já está rindo. A Yane é nossa hitmaker. Ela vai explicar. Vai ver o que ela quer falar. Isso aqui é comigo. A Yane vai contar um pouquinho da nossa dificuldade, mas a Yane é nossa hitmaker. Poderia ser um disco só dela. Essa menina faz música, tem a Nilce também, que faz música, dormindo assim, todo dia acorda com uma música nova. Não, eu ia falar justamente de jogar a bola para a Yane, porque quando eu cheguei para ouvir... Assim, eu e Nilce Carvalho participamos desse processo de escolha. Aí, depois, eu parei de ir lá. Quando eu voltei, já foi justamente para ouvir as músicas que elas tinham feito, porque foi provocado, e foi incentivado essa coisa delas fazerem músicas juntas. E aí, quando eu cheguei lá, sei lá, tinham quantas músicas, hein, Patrícia? 20 e poucas, né? 30 músicas. 30 músicas. E aí, depois... E aí, a Yane, eu vi que ela estava muito presente em todas as músicas, apresentando, porque foi feito todo um esquema lá para elas mostrarem as músicas, cantando e tocando mesmo ao vivo, né? E aí, a Yane... Continua aí o resto da saga. Sobre esse ponto, um ponto que eu já acho curiosíssimo compartilhar e que a gente levou as 30 músicas para a audição e a gente estava assim, a Ana vai escolher, a gente não precisa se preocupar, a Ana escolhe, a gente deixou esse pepino para a Ana e depois, não, vocês também vão ter que escolher. E ficou todo mundo meio assim, eita, tem que escolher entre 30 músicas mesmo? Foi um processo muito rico, assim. Desde o início da construção ali, desde a primeira oficina, eu acho que isso foi algo que fez muita diferença, que foi construído ali um clima de troca, de companheirismo, de respeito, e até chegar nessa etapa das composições em si, teve muito esse estímulo da coletividade. Então, por exemplo, tiveram pessoas que antes não se identificavam como compositoras, nem pensaram que escreveriam, ou que estavam tempo sem escrever, e fizeram a sua primeira música, ou voltaram a escrever, justamente devido a esse estímulo do programa. Então, assim, pensando nessa minha experiência de contribuir um pouquinho no processo, foi muito nesse lugar, de também me colocar para aprender novas formas, experienciar, já que a gente tinha oportunidade de criar e de propor e de pensar formas de viver a música, muito inspirada pelas oficinas, como essa de composição, que teve com Marina, com Manu, a que teve com a Maíra Freitas também, e outras que também contribuíram diretamente, como a de corpo, com a Kátia Costa, influenciou músicas, a que a gente teve de UPB com as meninas, a Raira e a... Me ajuda aí, gente. A Alana, da Rumpilezinha. Exato, o Rumpilezinha, estava muito presente ali nos nossos processos. Então, assim, tudo que a gente viveu, de certa forma, foi estimulando, direcionando e contribuindo para essas sacadas, para criar coisas diferentes. E aí a gente tinha duas possibilidades. Ou a gente pensar numa uniformidade para propor músicas, ou a gente aproveitar a nossa diversidade para justamente trazer propostas diferentes e daí entender o que a gente ia fazer com isso. E como justamente tinha essa pluralidade, a gente encaminhou mais por esse caminho de trazer propostas diferentes. Então, teve rock na audição, teve funk, teve afrobeat, teve samba, olha, foi de todo mundo, que instrumental. E aí... Que bom, que legal. Justamente, pensando na Alana, a Alana depois que vai ter que escolher aí, vai ter que tirar a metade aí. E foi assim, riquíssimo, foi riquíssimo. Eu, por exemplo, escrevi em cima da melodia e da harmonia de outra pessoa. Teve momento que a gente estava assim, cantar olhando, aí outra foi, aí incluiu um verso. Enfim, foi rico, foi realmente uma construção coletiva e até mesmo naquelas músicas em que tinham, sei lá, uma, duas, três participando, teve essa influência, sabe, do coletivo, daquela sinergia que a gente construiu durante esse processo. Foi lindo. Gente, eu acho muito difícil o trabalho coletivo, falar sinceramente, porque precisa ter uma generosidade de parte a parte, os egos têm que ser deixados de lado, as pessoas têm que fazer tudo junto. Eu acho lindo o trabalho coletivo, porque eu acho, porque é trabalhoso, primeiro que é trabalho, trabalho trabalhoso, né? Mas não, primeiro que é difícil e juntar todo mundo e ter que estar todo mundo numa mesma vibração, né? Numa mesma sintonia, para que isso surja de forma democrática, né? Só para usar um termo que é importante mesmo nesse caso, democrática. Não é fácil, é muito complicado fazer o trabalho coletivo. Então, por isso que eu reputo importante e também faço aqui os meus elogios, porque eu já fiz projetos coletivos que é sempre o difícil. Como a gente está muito entusiasmado, depois cada um vai para um lado, cuida de si, é complicado, né? Enfim, é por isso que eu quero aqui parabenizar vocês, porque não é fácil. Quem fez já sabe em qualquer área, né? Estou falando da música, ainda mais complicado. E eu registrei enquanto a Yane estava falando aqui, ela pensou que eu não estava prestando atenção, mas eu estava. Então, eu fico olhando aqui quantas músicas tem nesse álbum aqui do Mares Vol. 1. Tem uma, eu contei aqui, se tiver errado, uma, duas, três, quatro, cinco, que a Yane participa. Cinco músicas. Não é brincadeira, né? É uma ritmica, realmente. A Laila queria falar, levantou a mão assim, como é isso? Fala aí, Laila. Para não cortar aqui. Você falou esse lance do trabalhar em grupo, da generosidade, isso foi uma coisa que a gente sempre falava, né, Pathy? Que elas são, assim, o grupo foi muito generoso, assim, elas umas com as outras, assim, o tempo todo se apoiavam, e o tempo todo uma estimulava a outra a compor, isso foi muito bonito de acompanhar. E ouvindo a Yane falando aqui, eu acho que a gente não tinha ainda tido essa troca, assim, foi muito bacana de ouvir a Yane falar, porque eu acho que uma coisa que a gente também pensou muito, assim, priorizou muito na hora de construir o programa, foi essa perspectiva negra de música que entende que corpo não está separado da música, né? Então, assim, não existe essa separação de mente, corpo, a melodia, a harmonia é melhor do que o ritmo, e não, assim, a gente começou, então, com essa oficina com a Kátia Costa que foi incrível, assim, e que acho que todo mundo percebeu como que influenciou muito, inclusive na forma como vocês se relacionaram e como criaram as músicas, assim, então, acho que isso é muito bacana, porque se reflete nessa, na identidade do disco, na identidade do grupo, assim, então, super feliz, isso é bonito, bonito de se ver. É bonito e é difícil, viu? É muito legal. Agora, Ana Costa, da parte musical, como é que é? Você tem várias influências? A Yanni estava falando e pintou isso, pintou todo tipo de ritmo, como é que faz para dar uma certa unidade na história toda? Porque aí, como diretora musical, você tem que quebrar a cabeça, que coçar, né? Como é que eu vou organizar isso? Porque, basicamente, tem que organizar. Como é que foi, Ana? Já ajeitar o microfone, você desligou o microfone aí. Por favor, agora sim, vamos lá. Pode crer, vocês não estão vendo aqui as cicatrizes na minha cabeça, ou não? Eu cocei a cabeça aqui, falei, ela sofreu. Não, mas não foi só eu que sofri, não. Sofremos juntos, eu, Patrícia e Laila. Não, colocar, primeiro, trabalhar com os horários, horário de todo mundo, que é a coisa da produção. Os horários do estúdio, os horários das meninas, com os nossos horários, depois disso, colocar as meninas para tocarem, para estarem ali. Algumas delas não tinham experiência alguma com o estúdio, que foi uma coisa também incrível para a gente. Foi perceber como todo mundo rendeu muito bem no estúdio. O resultado está aí para quem quiser ouvir. e a coisa do repertório eu meio que entregava assim para o universo, entendeu? Estou vendo aqui você olhando para o universo, me ajuda. É acreditar na força das músicas, das canções. E, assim, a minha colaboração foi com a parte dos arranjos, auxiliá-las, porque, assim, muita coisa também já chegou para mim arranjada, porque elas queriam fazer daquele jeito. Então, de uma certa forma, era mais fácil do que montar um arranjo do zero, entregar para elas cantarem. Nunca, não passou isso pela minha cabeça, porque era mais fácil elas fazerem o que elas já estavam, elas já entregaram naquele dia da audição. Sem imposição, né, Ana? Principalmente, sem imposição. Isso é importante. A princípio, seriam dez músicas que virou no final, quatorze, porque tinha muita coisa boa. Então, assim, repertório era meio que percebendo o que elas eram, porque até a gente se preparar para entrar no estúdio, eu não as conhecia direito, sabe? Sabia mal o nome de uma ou de outra, sabe? Como eu, assim, que estou aprendendo o nome de vocês. E aí, depois as coisas foram, eu fui percebendo, olha, tem uma turma aqui que é mais para o samba, tem outra aqui que é mais para o pop, outra aqui que é mais para o MPB, mas também não queria deixar a coisa, assim, muito o segmento do samba, o segmento, misturar mesmo elas todas, assim, entendeu? E é o grande charme desse trabalho, eu queria dizer, como ouvinte aqui, que eu sou ouvinte, né? Quero dizer que é um charme justamente essa variedade de gêneros musicais, bem legal, que você não fica ali, agora vai vir outro samba, vai vir outro samba, não, vem outra coisa, não tem nada a ver, esse bacana, tipo um MPB. Mas acho que só é possível por conta da grandiosidade da Ana, assim, da capacidade que ela tem de juntar tudo e de ter uma mente abertíssima, eu já era fã da Ana antes, já tinha feito alguns trabalhos com ela, mas depois desse, assim, eu sou a fã número um de carteirinha, porque é muito difícil você ver uma pessoa já com o tamanho de carreira e tamanho de nome que a Ana tem, ter a abertura e a generosidade, a cabeça aberta e a modernidade e tudo junto ao mesmo tempo que a Ana tem, então, assim, acho que o resultado desse disco, ele traz muito do que a Ana é, do que as meninas são certamente, mas muito do que a Ana é, inclusive no nosso apaixonamento, meu, dela e da Laila, de escolher 14 músicas, era para ser 10 e hoje, olhando o processo, a gente foi o primeiro, Mares, né? Eu tenho certeza que 10 já eram muitas músicas, era para ter sido 6, 8 no máximo, então, a gente já tinha colocado o sarrafo alto de 10 músicas e a gente, no momento da escolha, ainda aumentou para 14, muito também pela generosidade da Ana que foi sempre falando não, vamos fazer, vai dar certo, vamos nessa, no final deu, foi uma loucura, mas deu. Não, esse é o volume, eu estou aqui, eu anotei aqui com muita calma, volume 1, virar volume 2, 3, 4 e assim por diante, estou contando com isso, que achei muito legal disso, então, quando eu falo volume 1, eu falo, olha, porque vem mais, né? E material parece que tem, né, Ana, a vontade para fazer mais discos, né? Ah, vontade eu tenho, aí é com as meninas aí, Laila e Patrícia, a Laura, qual é a Ana? O Gora! E foi muito engraçado, cara, que assim, elas tiveram um mês para compor, teve um mês de oficinas de música, elas tiveram um mês para compor, e aí, uma semana antes da entrega das músicas, elas estavam desesperadas, assim, não, a gente não vai conseguir entregar nem 5 músicas, e a gente começou a ficar desesperada, ferrou, como é que a gente vai fazer disco? Aí chegou no dia 30 composições, a gente falou, pô, e agora? A gente quer gravar mais 30, né? Ultrapassou todas as expectativas, que bacana, é importante isso, né? Agora, só uma questão, assim, mais pragmática aqui, o financiamento para tudo isso, né? Vocês falaram de tal, e as pessoas, eu acho incrível o projeto, como já falei desde o começo aqui, mas eu sei que hoje em dia nós estamos ainda numa necessidade de ter apoios, né? De políticas públicas para cultura, para a música especialmente. E eu estou otimista para o ano que vem, não sei se otimista demais ou de menos, mas estou otimista para que isso siga, esses projetos todos. Então, eu queria saber, assim, do ponto de vista prático, como é que foi o financiamento de tudo isso, gravar no estúdio, pá, 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 o trabalho de cada um, como é que foi? Quem pode falar? Então, dificílimo, como você mesmo já introduziu, a gente vem de um desmonte da cultura, a gente vem de dois anos de pandemia, mais um desmonte da cultura sistemático dos governos anteriores, também estou muito otimista para o próximo ano, mas não foi fácil, esse projeto foi um projeto que a gente foi fazendo muito sem acreditar que ele, assim, não acreditando na potência dele, porque a gente já entendia que era o que a gente gostaria de ter, de vivenciar, mas sem acreditar que fosse rolar, assim, no primeiro ano de escrita e de ideia, né? então a gente fez o projeto ainda já numa planilha muito enxuta, assim, abaixo do que a gente precisaria e a gente conseguiu captar através de primeiro, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um edital DSS, que é um edital que é o, não é um edital direto, né? Como é que chama? Esqueci. É como se fosse a Lei Rouanet municipal. Sim. Tem do SMS, tem do Lei Rouanet, Descontos de incentivos fiscais, a base de incentivos fiscais. Isso. Patrocínio através de incentivo fiscal. A gente passou no ISS e depois inscrevemos para o projeto do edital do Oi Futuro, que é um edital já nacional, um edital bastante difícil, mas a maioria desses grandes editais, eles não patrocinam o valor integral, né? Então a gente já teve uma redução desse valor e era um projeto que já estava enxuto, já teve uma redução. Então a gente, para essa primeira edição, esbarramos nessa questão, obviamente, de financeira. Eu e Laila batemos muito perto de que a gente não queria cortar coisas que eram essenciais para a gente, principalmente alimentação todos os dias e ajuda de custo para as residentes, porque a gente entendia que não tinha como a gente olhar para esse grupo sem olhar para essas questões, como é que as pessoas chegariam. O nosso patrocínio foi através do Oi Futuro e a gente estava na zona sul do Rio de Janeiro. Então você desce para tomar um açaí, são 20 reais, um suco, são 12. Então não tinha possibilidade da gente fazer... É, Rio de Janeiro, é, a cidade maravilhosa para quem, né? Então a gente acabou esbarrando nessas questões, fizemos alguns cortes, é por isso que eu começo falando que não tivemos um centavo para impulsionamento, porque não teve mesmo, a gente não teve impulsionamento, não teve assessoria de imprensa, não teve audiovisual por conta dessas questões. E aí a gente teve as coisas boas, né? O Oi Futuro, ele tem um estúdio aqui no Rio de Janeiro, o Instituto tem um prédio, que é o Lab, tem uma sala, um espaço, que é o Lab Sônica, que conta tanto com o estúdio quanto com uma área de co-working. Então a gente teve toda essa estrutura, que é uma estrutura incrível. O espaço necessário para desenvolvimento disso, que é coletivo, tem que estar todo mundo no mesmo espaço, obviamente. Total. Isso facilitou muito o processo, né? A gente ter toda essa estrutura do Oi Futuro, que certamente com o nosso orçamento ainda ter que pagar estúdio, já ficaria ainda um pouco mais complicado. E para finalizar essa coisa de grana, que eu imagino que 2023 vai ser melhor, mas a gente já faz o nosso jabá. Ela já fez... Eu falo sempre. Faz aí a... A Laila já fez aqui como que é, Laila? Mostra aí para a gente. O pessoal está vendo no YouTube esse fator para que tudo dê certo. É isso aí. A gente fala muito que é isso. O projeto é incrível, a gente não tem dúvida. E o projeto, ele tocou muito o coração de todas as pessoas que passaram por ele. Não só as residentes, mas todas nós da parte de trabalho, da parte técnica ali. A todas as oficineiras, a gente está falando mais de 40 mulheres que passaram para dividir seus conhecimentos durante esse processo. Então, é um projeto muito potente. Tocou um lugar especial de todo mundo que passou sem sombra de dúvidas. Mas projetos potentes, se eles não tiverem continuidade... Continuidade. Eu ia perguntar exatamente isso. Perfeito. Então, assim, a gente está buscando esses patrocínios... Vocês estão apresentando o projeto novo, mas já de olho na perspectiva de continuava, que tem material suficiente. e, para isso, precisa ter apoio, aquela coisa que a gente... É isso. Ele precisa. Esse quebra-cabeça é que eu ouço de todos os artistas. Todo mundo fica na loucura de buscar os incentivos e os editais, o que for possível para resolver. É um quebra-cabeça mesmo. Não é fácil. Você falou sobre política pública. Deveria ser política pública, políticas de formação para mulheres, políticas de propor acesso. e a gente, infelizmente, está ainda a passos muito curtos e muito pequenininhos. Espero que melhore. Mas é isso. Vamos torcer para ter mais dois e estamos aí. Vai ser. Se tiver algum patrocinador assistindo... Mas é que é... Aqui o espaço é justamente a gente abre para que as pessoas fiquem ligadas. É um projeto interessante, bacana e bom. E está mostrando a qualidade dele para as pessoas ficarem ligadas. Eu posso patrocinar isso. e acho que é importante seguir. E também, não só a iniciativa privada, como eu falo, as políticas públicas, os editais aqui em São Paulo. Tem o PROAC, que incentiva muitos eventos e tal, mas tem que seguir. Tem que seguir esses projetos todos. Eu também estou na esperança que tudo vai melhorar. Vamos começar a passear pelo disco, que agora a gente fez o primeiro blocão falando tudo, quase tudo. Depois a gente vai falar sobre alguns temas. Então, eu queria começar agora com três canções. a Ana Costa sumiu. Cadê a Ana Costa? Está aí. Ela sumiu, voltou, não está aparecendo o vídeo da Ana Costa. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho. Ah, voltou a Ana Costa. Está aí. Então, vamos falar de três músicas já que agora vamos ouvir e curtir aqui pelo YouTube e pela rádio três canções. Então, vocês comentem. Eu vou apresentar aqui a daqui, a de lá, a primeira, Minha Inspiração e Casa de Tia Fulô. Essas três. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas três, né? A primeira é composta pela Rô Araújo, Sheila Portela e Nilce Benedito. A segunda compositora são Glória Salim e Arielle Cristiane. E a terceira, Mônica Rubia e Negadeza. São os compositores dessas três canções. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente ouvir agora, começar a curtir o trabalho. Quem fala? Vai aí, Aiane. É com você. Banda a barra. Olha, a responsa. Essas, como são 14 músicas, a gente teve ali um trânsito de estar em ambos núcleos ou alguns outros núcleos, mas foi muito emocionante o processo de ver o desenvolvimento dessas três músicas. Como, por exemplo, no A Daqui É De Lá, eu lembro da Sheila muito emocionada compartilhando que ainda não havia feito alguma composição antes dessa, né? Tendo ali a parceria de Nilze e de Roaraújo, elas entregaram essa música belíssima que fala um pouco do muito que foi essa troca, né? Essa música traz muito na veia dela o que foi essa troca nossa, esse desenvolvimento, essa união, conexão, transformação, né? Que aconteceu durante esse processo. Minha inspiração também é uma outra música que nasceu durante esse processo, né? Onde Ari e Glória, elas vêm da Baixada e num dia em que tava ali aguardando pra ir pro estúdio, tava as duas, né? E por que não, né? Trazer um samba, trazendo as nossas origens e ampliando aqui pra tudo isso que a gente vem vivendo. Também foi muito rico. E Casa da Tia Fulô é uma música que é muito emocionante, onde Mônica traz um pouco sobre a vivência dela na infância, sobre a história dessa tia que era uma tia dela, que não podia ter filhos e que ela tem uma memória muito afetiva e se juntou com a negadeza pra trazer essas referências, né? Do Nordeste, enriquecendo ainda mais o nosso álbum. Essa música aqui também é uma lindeza muito emocionante a experiência de ouvir, sentir, enfim, linda música. Que legal. Legal você contar o jeito que você conta as músicas, né? Muito legal. Então vamos ouvir, né? Depois desse relato aqui, a daqui e a de lá, a minha inspiração e Casa da Tia Fulô. Lembrando que as duas primeiras tem a participação da Samara Líbano no violão de sete cordas, que eu gosto de dar todos os créditos aqui. Roda! Uau, uau! La laia, la laia La laia, la laia Saio no jornal, deu o que falar Curcurinho feito, cheio de efeito Manas, mirais e monas, feminino divino Mulherinho de honra, potencializar A daqui e a de lá, este é só o começo Tu és meu espelho, união, conexão, transformação Aqui o respeito é o único padrão As deusas ouviram, as manas se unindo Banquete servido, todas são a mais Celebram o encontro, as vozes se abrem Os laços se fazem, temos ideais As deusas ouviram, as manas se unindo Banquete servido, todas são a mais Celebram o encontro, as vozes se abrem Os laços se fazem, temos ideais Saiu no jornal, deu o que falar Curcurinho feito, cheio de efeito Manas, minas e monas, feminino divino Mulherinho de honra, potencializar A daqui e a de lá, este é só o começo Tu és meu espelho, união, conexão, transformação Aqui o respeito é o único padrão As deusas ouviram, as manas se unindo Banquete servido, todas são a mais Celebram o encontro, as vozes se abrem Os laços se fazem, temos ideais Meninos de meninos de meninos de menino O samba que canto tem norte de lá Voz que ilumina, voz que ilumina essa gente Nos trilhos, melodias, nas praças a cantar Baixada tem um toque diferente No olhar de menino Aprendi meu samba e nessas esquinas a ser quem eu sou Cultura de quintal, roda de samba, é carnaval É nesse trem que eu vou Cultura de quintal, roda de samba, é carnaval É nesse trem que eu vou Sou cria de lá Eu vivo no samba, não dá pra negar Mulher de guerrilha, não saio de lá Baixada é minha raiz, inspiração do meu cantar Mulher de guerrilha, não saio de lá Baixada é minha raiz, inspiração do meu cantar Guerreiro, folia de reis Guerreiro, folia de reis Crianças brincando no portão de vó Sorriso parceiro de ser brasileiro A dificuldade dá um nó Vem no miudinho, chega nesse samba O conhecimento vem de lá Meu povo é de luta, mesmo na labuta Tem muita história pra contar Cultura de quintal, roda de samba, é carnaval É nesse trem que eu vou É nesse trem que eu vou Lá, 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 lá É nesse trem que eu vou Cantou lavadeira Na cacimba branca Manta de menino bordada Manta de menino bordada Bota pra Guará Um menino pequeno, varal colorido Lá na casa da tia Fulô Um menino pequeno, varal colorido Lá na casa da tia Fulô É casa de taipa, maninha De fogão de lenha, maninha A rede armada No pé de um buco Tem feijão de corda, maninha Tem carne de sol, tem maninha Café e beijos Lá na casa da tia Fulô Mãinha varre o terreiro Com vassoura de butão Fez novena no mês de maio Pro seu menino chegar Fez novena no mês de maio Pro seu menino chegar Um menino pequeno, varal colorido Lá na casa da tia Fulô Um menino pequeno, varal colorido Lá na casa da tia Fulô É casa de taipa, maninha De fogão de lenha, maninha A rede armada No pé de um buco No pé de um buco Tem feijão de corda, maninha Tem carne de sol, tem maninha Café e beijos Tem na casa da tia Fulô Coco e caju Tem na casa da tia Fulô Mel de urussu Tem na casa da tia Fulô Ural e cuscú Tem na casa da tia Fulô Chá e lamberdô Pro menino Tem na casa da tia Fulô Estamos de volta Falando com o Rio de Janeiro Cada um é num canto do Rio de Janeiro Aqui com o Coletivo Mare Estamos aqui com a Ana Costa A Patrícia Rodrigues A Laila Aurore E a Ayane Cada uma num canto do Rio de Janeiro Ou vocês moram próximos assim? Porque o coletivo A gente imagina Todo mundo mora um perto do outro Aí é fácil encontrar Não é bem assim, né? Imagino Então diga lá Começando lá Vamos começar aqui do quadro Laila, onde você está aí no Rio de Janeiro? Estou no Flamengo Flamengo Patrícia? Laranjeiras Não está muito longe, está pertinho A Ayane Estou vizinha Pavuna Pavuna Opa, já do outro canto ali E a Ana Costa? Estou da Zona Norte, Tijuca Tijuca Pronto, já tenho aqui um panorama do Rio de Janeiro Com as nossas convidadas representantes do coletivo A gente estava ouvindo o disco O volume 1 E a gravadora A gente falou muito já Do processo de criação Do coletivo Do edital Da preparação E o apoio Apoio financeiro Você já falou um pouco, né Patrícia? E a gravadora Não digo Vocês lançaram de forma independente Imagino, né? Então queria que vocês falassem um pouquinho disso também Porque hoje os projetos novos Nem todas as, entre aspas, gravadoras Porque isso nem existe mais, né? Vou falar a verdade Tem Os selos estão aí, né? E a Ana até queria aproveitar a experiência da Ana Para falar um pouquinho Se isso está se transformando E como é que foi? Foi uma produção independente Para lançar nas plataformas de streaming E tudo mais? Como é que foi esse processo? Teve que pedir o apoio de algum selo? Ou não? Quem responde? Olha Laila, você quer falar sobre isso? Pode falar Pode falar Agora ela devolveu a bola para você Não, eu só ia Foi uma produção independente Todo o processo do Mares Foi um processo colaborativo Então a gente teve Mais de 40 oficineiras Como a Patrícia falou Passando pelo projeto E dando dicas Orientando as residentes A trabalharem dentro desse próprio lançamento Então foi uma produção independente sim Que a gente contou com Com o know-how E com a orientação De vários profissionais do mercado Que são especialistas, né? Nessa área de lançamento De marketing digital De distribuição A gente distribuiu pela Tratore Contou com o apoio deles também A gente contou muito com o apoio da UBC também Nessa orientação de como fazer Fazer o cadastro Agradecimento a Vanessa Schultz Que ajudou a gente lá Desde o início Então assim Foi uma produção independente Mas com o apoio De muitas mãos De mulheres profissionais Que são expertos Nesse ramo aí De distribuição e lançamento Mas não teve nenhum selo Não teve nenhum selo Foi uma produção E vocês pretendem, por exemplo Desculpe a pretensão aqui Ou fazer a spoiler Em criar um selo do coletivo Mares Por exemplo Ou isso já está na... Olha a ideia aí, ó Eu gosto de dar ideia Ai, Patrícia Ai, Patrícia Eu acho que agora A gente precisa Dar uma descansada Dessas meninas É porque Você falou, né Que o coletivo é muito difícil Super Foi difícil Muito prazeroso Muito lindo A gente tem certeza De que o que elas levam De mais potente Dessa experiência É essa afetuosidade E esse amor Que elas tiveram E que elas compartilharam Durante esse processo Mas não é mole A gente precisa de umas férias, né Ana? Dar uma descansadinha Mas está em perspectiva Pelo menos Está em perspectiva É isso que eu queria saber A gente iniciou Com essa ideia E não está fora do nosso radar Mas assim Não é uma coisa A curto prazo É uma possibilidade Assim A gente esbarra muito Nessa questão mesmo De orçamento, né? Que a gente falou um pouco antes Pensando num foco Nosso foco é muito mais Fazer uma segunda edição do Mares Do que dar continuidade E gravar músicas Dessas meninas Que já estão nesse primeiro volume Entendeu? Porque assim A gente quer Dar essa oxigenada Na cena carioca Trazendo outras mulheres também Mas está no nosso radar Vocês já estão fazendo isso Na oxigenando Agora Ana Com a sua experiência Na área musical E tudo mais Está se transformando É difícil hoje Por exemplo Vocês lançaram Um projeto completo Então a tendência Do mercado Vem com aquela história Que o mercado Tem que lançar singles Que é melhor lançar singles Não lançar um produto completo E há uma polêmica Eu discuto isso aí Diretamente com todo mundo Nos programas, né? Inclusive com a Nilce Carvalho Eu discuti isso aí com ela No programa Quando a gente conversou Mas o que você acha? Você vê isso Como o artista Ficar amarrado Porque tem que Atender a demanda Das chamadas redes sociais Dos streams Que tem que estar lançando Mês a mês Enfim São processos São ideias, né? Roteiros Que os artistas Têm que fazer E seguir Para poder estar Na mídia E ter uma visibilidade Porque a questão básica É ter visibilidade Tocar a música também No rádio Aqui vai tocar, certo? Mas e E atender Essas plataformas De streaming As redes sociais Como é que você vê isso aí? Que é uma outra Questão polêmica aí, né? Como tratar disso Se segue A demanda de mercado Se não segue Parará É É uma É uma polêmica, né? É muito difícil Porque A gente fica seguindo Manual de instrução Sabe? Faça assim É igual Por exemplo Influenciador Sei lá É As pessoas que têm canal No YouTube Ficam todos iguais Todos Com o mesmo texto Pedindo as mesmas coisas Né? Eu me vejo Meio assim Né? É É Nos dias de hoje Tá difícil Você com Por exemplo Um Spotify aberto Difícil Difícil você chegar Ao final da música Né? Porque Você tá ouvindo a música Já tem lá Uma lista De outras coisas Que você Te colocam lá Que você tem que ouvir Né? E aí você não chega Ao final da música Aí Pensando por esse lado Pra que que a gente vai Lançar um álbum inteiro? Né? Mas ao mesmo tempo Quando você lança Um single E você fez um álbum Pensando Num roteiro É Fica meio sem sentido Você ficar lançando Uma música hoje Outra mês que vem Outra daqui a um mês Né? Então eu acho que é muito Do artista É Usar também A sua intuição Sabe? O que você quer fazer Porque Né? Se a gente é artista É Eu acho que a gente tem que Fazer o O O O O O O O O nosso coração Manda Claro Vai chegar alguém E vai falar Não, tá tudo errado É Sempre tem Tem que fazer assim Primeiro passo Segundo passo é esse Terceiro passo É ter que dar Três pulinhos pro lado Quarto passo Fazer uma dancinha No tiktok Né? É Fazer É Você tem que Porque as pessoas Que trabalham com isso Eles vêm com esses O texto já pronto Exato As fórmulas feitas É Pré-fabricadas E nem sempre dá certo Claro Nem sempre dá certo Eu acho que Vai muito Você analisar ali Qual é o teu trabalho Qual é o teu público Uma vez a Leila Pinheiro Falou uma coisa assim Pra mim Que foi muito importante Ana A gente tem que Fazer a música Pra Como se a gente tivesse Uma banquinha Uma 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 banca De camelô Né? Com Os seus produtos Banca de feira Banca de feira Né? Pode ser É A pessoa vai ali E ela E você tem que Saber o que Que aquele público Tá te 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 pedindo Sabe? Porque eu não posso Fazer a música A minha música Por exemplo Ela não tem nada a ver Com a música Da Anitta Por exemplo Então Eu acho Meio sem sentido Eu fazer uma coisa Parecida Porque a Anitta Vendeu Dez milhões de cópias Usando o mesmo processo Que ela usa A fórmula dela É Então eu acho Que é muito De Mesmo porque Hoje em dia Você vender música É uma coisa Tão difícil Né? Não dá mais Pra você vender música Como é só vender música? Né? Esse Esse Essa série Da Netflix Aí Né? Falando sobre Spotify Mostra isso Pra gente Né? Pois é Não E a remuneração É pífia Né? Ela é ridícula Você É Então o artista Que se iludir Que vai faturar Colocando Nas plataformas De streaming Tá equivocado Né? Porque é É É É que é importante Colocar É importante Porque a gente Tá dentro Desse contexto Aí A realidade É essa E vai se trabalhando Com o que dá Né? Inclusive Isso foi muito Falado Né? Laila e Patrícia Para as meninas Né? É importante Que vocês Estejam preparadas Para esse mercado É importante Que vocês Façam música Continuem Fazendo música É importante Que vocês Façam tudo Direitinho Como tá ali Né? A parte Burocrática Pra vocês Se calçarem Mas A forma Que elas Vivem de música Hoje Né? Não foi a forma Que eu comecei A viver de música Por exemplo Quando eu comecei É Ou então Quando eu tava lá Mais lá atrás A moda Era vender Um milhão de cópias Era a moda Ah, vamos fazer uma música Pra vender um milhão de cópias Hoje não tem mais isso, né? Então Tem que buscar outras coisas Até quem já vendeu um milhão de cópias Tá aí Tá correndo atrás Então Mas outro dia Eu tava falando Um milhão de visualizações No Spotify O dinheiro Que vem pro autor Das músicas É uma coisa Muito Triste mesmo Você falar Pois é É muito pouco O cara que vendia um milhão A pessoa que vendia um milhão de cópias Comprava um Porsche Pois é Você é do tempo do Porsche, hein, Ana? Sou É um belo carro É um belo carro Sei lá Agora ela entregou A Ana entregou Eu vi meus colegas pagodeiros Chegando no pagode com seus Porsche Olha Ai, ai, ai Ai, ai Tá rindo ali Mas Quer dizer Entendi Eu acho que é importante A gente tá dentro Dessa história toda Tá por dentro Isso tá acontecendo Mas A gente não pode também Sabe Virar máquina Sabe É Se amarrar fórmulas, né Porque vem o cara e fala assim É, mas vocês estão fazendo errado Tem que fazer assim Tem que fazer assim Pra cada um É um jeito, né De O que vocês fazem É um trabalho maravilhoso Que tem que ter visibilidade Aí é uma outra Independente das plataformas de streaming E das redes sociais Tem que ter Aí são as mídias Tem que ter É, a visibilidade também No caso delas, né Do coletivo Né São várias meninas Se cada uma postar Né Fizer Esse movimento, né De 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 divulgar em suas redes Uma vai seguindo a outra Que vai seguindo a outra Que vai seguindo a outra Sabe É Os movimentos começam assim Eu vejo movimento de música De jovem hoje Muito bacana Tipo Essa banda aí Que tá estourada Bala Bala Desejo Bala Desejo Tem um movimento ali Que eu acho incrível Sabe Todo mundo Interessadíssimo Na música do outro É uma espécie De coletivo também Ele é um coleção São os quatro Que cada um Que cada um tinha Uma história Independente E se juntaram Aqui, né Uns já estavam na música Porque já nasceram A filha do Da Paula Moreira Embalco Já estava na área Muito tempo E outros, né Que são Tem formações Diferentes Mas se juntaram Para fazer uma coisa Mais forte É bem legal Eu vi que a Yane Estava prestando atenção Muito no que você Estava falando Ana Porque ela já está ligada No que ela vai fazer Fala aí Ela já está ligada Falei O que eu preciso fazer Não é isso? Não, com certeza Sim Enquanto vocês estavam Falando Eu estava me passando Um filme Sobre essa experiência E por exemplo Me veio em mente As aulas que a gente teve Sobre planejamento estratégico Sobre planejamento de redes E me veio muito em mente Justamente esse ponto Que assim Eu lembro de Em várias conversas A gente fala Por exemplo De querer crescer Porque foi importante Essa experiência Para a gente entender Que a gente está desenvolvendo Uma marca Está desenvolvendo negócio Mas também Essa necessidade De querer manter a alma De querer manter Esse sentimento No que a gente está entregando Só que é aquilo É importante ter Esse olhar estratégico Para entender Essas oportunidades Principalmente Pensando em democratização De acesso Versus redes sociais Que acaba sendo Uma ferramenta muito útil Principalmente para a gente Que não tem Alguns acessos Mas essa é uma forma Da gente Usando a estratégia A sabedoria ali Estudando mercado Pescando essas oportunidades Adaptando a nossa realidade Ao nosso público Enfim Fazendo Esse Tendo esse olhar É É uma forma Da gente conseguir Conduzir Para Juntas Ampliar Essa visibilidade Nos nossos trabalhos Tanto no mares Quanto individualmente Então assim Foi muito rico Isso que a Ana falou Faz muito sentido E ao mesmo tempo Esse olhar estratégico Do que está acontecendo De onde eu quero chegar Enfim Também foi algo Muito estimulado Lá durante O processo Assim Em algumas coisas Foi uma novidade Em outras coisas A gente vai Aprendendo aí Errando Aprendendo Enfim Mas faz muito sentido A Ana está Pronta já Ela está No discurso Perfeito Não é? Vocês concordam comigo? Impressionante Eu estou ouvindo assim É a nossa estrela Embasbacado mesmo Porque ela está Até na ponderação Correta Equilibrada Parabéns Incrível Além de grande Compositora Está com Um foco Bem focada mesmo Eu estou Impressionado A toa Não, né? Fala aí, Patrícia Não é o que? A Aiane realmente É uma Artista Que Vamos ouvir muito Falar nacionalmente Dessa garota Além de Hitmaker É uma menina Muito compromissada Muito atenta Ela Já coloca tudo Em prática Já fez seu show Durante o programa Elas tiveram Uma residência Em um outro espaço Então assim Elas estão muito Determinadas Acho que a gente Vai Esse mar Vai dar ainda Frutos Para a história Com certeza E acho que a Aiane Certamente É uma excelente Representante Desses futuros frutos Legal Muito legal Agora você vê Por que a gente Não podia escolher Só seis músicas Perfeitamente Muito difícil Muito difícil Vamos ouvir Falando nisso Vou ouvir mais três Agora Vou ouvir mais três Sai da cama Vermelhar E canção da despedida Sai da cama Da Maco E Vanessa Machado É isso? E Vermelhar Bárbara Assis Renata Chiqueto Bruna Saraiva E canção da despedida Vanessa Machado E Aiane Então vamos falar Dessas três Quem quer falar Dessas próximas Que vamos ouvir? Quem vai falar agora? É qual é? Vamos falar Sai da cama Patrícia Vai Me corrija se eu tiver Errado Mais de doze Vinte anos Quase Vinte anos Eu sabia que tinha Alguma coisa com dois Eu ia falar Doze ou vinte Mas as pessoas Iam me achar meio maluca Vinte anos Que ela mora no Brasil E a primeira composição dela Duas mulheres Compuseram pela primeira vez Durante o programa Ela e Sheila Portela No primeiro bloco Vermelhar É uma composição Que traz essa baianidade E aí a Rafa Ives Brilha muito Na questão dos tambores Que ela traz para a música Que eu acho que traz uma Uma pegada bem legal Carnaval aí Nosso hit de carnaval É vermelhar E canção da despedida É uma canção belíssima Que Vanessa Machado Acho que apesar de já ter Arriscado algumas vezes Também entende Como a primeira composição dela Então assim Acho que além de duas A gente tem ainda a Vanessa Então são três Compositoras de primeira viagem Além da galera Da equipe Eu, Naomi, Julia Que também Nos arriscamos na última Mas das profissionais Essas três aí Foram primeiras composições E são composições lindíssimas Vamos ouvir então Na sequência Posso trazer duas curiosidades? Por favor Ficava Quem manda Diga Ó, sai da cama Eu lembro como se fosse Ontem A gente na casa Da Juliana e Gamboa Na quarta-feira Antes da audição Passando as músicas E aí a Máquo assim Sentada assim na janela Aquela vista da Gamboa Céu azul E ela toda tímida Mostrando assim Quando ela mostrou a gente Ficou assim Meu Deus Marco Calma Que E nessa Teve muita influência Da oficina De UPB Porque a gente aprendeu ali Algumas claves E ela colocou nessa música Tudo que a gente aprendeu Naquele negócio Então é uma música Que ao mesmo tempo Ela tem um brilho Uma coisa meio solar Assim Que passa uma tranquilidade Mas pra tocar Olha gente Olha Depois quando a gente Liberar a partitura O pessoal vai Cai da cama É Cai da cama Pra tocar Sim Vermelhar Tem uma curiosidade também Que foi assim Foi se desenvolvendo ali E eu lembro dela Acontecendo em paralelo Com uma outra música Que a gente vai ouvir No outro bloco Quando chegar Eu vou falar Mas eu lembro de ver A Bárbara E a Renata Sentadas assim Lá no palco Da oficina Enquanto tava eu E mais outras manas Aqui assim Bem do ladinho Fazendo outro negócio Assim E duas músicas Que acabaram Entrando pro álbum E daí Vem Canção da Despedida Que eu não vou Melangar muito não Porque eu falo muito Ainda mais que tá aqui Esse clima gostoso Não é mesmo Essa troca aqui Com a galera Que tá assistindo no YouTube Também já tô até Sentindo a energia de vocês Mas Canção da Despedida Eu ouvi no mesmo dia Que a Marco Tocou a dela Nesse ensaio Que a gente fez Na casa da Juliane Gamboa E quando a Vanessa Mostrou Ela toda tímida Falou assim Gente fiz um negócio Não sei se eu mostro Não sei o que Quando ela mostrou A gente chorou A gente simplesmente chorou Porque foi muito Emocionante E daí Quando chegou no sábado Que foi o sábado Anterior à audição Eu cheguei lá Louca Lá na Oi E puxei Vanessa e Marco Um momento Que teve uma pausa Eu falei assim Gente Pelo amor de Deus Quem fez Essa música aqui Que tá na minha cabeça Eu não sei de qual das duas Que é Eu passei três dias Com isso Assim Eu tava fazendo qualquer coisa Eu bebi uma água E isso ficou na minha cabeça Assim de um jeito Chiclete E daí A Vanessa falou Pera Eu acho que o que eu fiz Que não sei o que Tocou Aí um pouco antes de ir embora Eu falei Vanessa Grava aqui Rapidinho aqui Rapidinho aqui Pra ver se eu consigo escrever Que não sei o que De repente A gente traz a manhã Pra audição E aí nós duas Todo mundo falando Em volta Que não sei o que Aí a Vanessa gravou A harmonia Cantarulando Característico Que grudou Na minha alma E daí Eu até lembro Da Júlia ter falado Assim Olha gente Inscrição até 18 horas Eu na cara Tipo assim Júlia 18 horas não dá Júlia Pode ser um pouquinho Mais tarde Pode ser às 8 Pra dar tempo Da gente terminar As oficinas Terminar de se organizar Não é mesmo Júlia E aí ela falou Tá bom Vou ver aqui O máximo que a gente consegue Sem comprometer o processo E eu aviso vocês Ela conseguiu botar As 8 horas E no caminho Deu saindo Da Oi Até a Estácio Pra pegar o metrô Pra vir pra Pavuna Eu ouvi na música De Vanessa Eu simplesmente Só sabia chorar E escrever E daí surgiu Canção da Despedida Que já tinha Já desde lá do começo O Agridoce Ela contou um pouquinho Sobre Como foi a experiência De escrever E essa música Foi tão tipo assim Ai meu Deus Que não teve como Tive que escrever Porque senão Me ia ter paz Gente Vocês não estão entendendo Foi muito bom Eu gostei Que ela teve que escrever Senão ela não teria paz Achei ótimo Muito legal Então vamos nessa Sai da cama Vermelhar E canção da despedida Roda E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O tempo vai levar Que há de você em mim Você está ouvindo Colibri na Quarentena Estamos de volta no Rio de Janeiro Conversando com o Rio de Janeiro Com a Ana Costa, a Patrícia Rodrigues A Layla Aurore e também a Yane O Coletivo Mares Estamos falando com o grupo aqui do Coletivo Mares Mulheres Artistas em Residência Estão lançando o Mares Vol. 1 Três meses de imersão criativa De 24 artistas cis e trans Que atuam na cultura popular do Rio de Janeiro A gente já localizou todo mundo aí do Rio de Janeiro Mas aí eu vou fazer aquela pergunta meio óbvia Com relação à questão das mulheres Dos projetos Eu recebi, recebo Desde o começo da nova programação da rádio Aqui em 2016 Vários grupos de mulheres De música, de choro, de samba e tal E durante esse processo Estou falando seis anos As coisas têm se transformado Muito Para melhor no sentido Agora eu pergunto Ainda existe o chamado machismo na área musical De projetos só de mulheres Eu ia ter que fazer essa pergunta Em algum momento Resolvi fazer agora Porque eu vejo uma transformação muito grande Pelo menos nas entrevistas Que eu tenho feito nesses últimos seis anos Muitos grupos surgiram E eu tenho o prazer de divulgar E mostrar e contar histórias e tudo mais De samba De música instrumental De choro De todos os gêneros Não é? Musicais Então a pergunta é aquela Meio clichê Mas inevitável Ainda existe o tal do machismo Nessa área Vocês ainda sofrem com isso? Preconceitos e tudo mais? Ou não? Quem vai? Laila vai, né? Eu gosto do quem vai Quem vai pegar essa? Fala, Laila Eu acho que o assunto que renderia Os três programas Só para a gente falar sobre isso Acho que eu só vou começar aqui E passo a bola para vocês Acho que, sem dúvida Acho que, inclusive O fato de surgirem grupos Exclusivamente femininos É um reflexo do machismo que existe Então a gente faz esses trabalhos Inclusive como uma maneira De se proteger E também de conseguir acessar Espaços que não são permitidos a gente Então acho que isso é só um reflexo Você falou do choro Recentemente Algumas artistas Expuseram vários festivais Não só de choro Mas de música instrumental Que eu acho que o buraco É mais embaixo ainda Sim Em que não tinha uma mulher Na programação Inclusive aconteceu uma Aqui no Rio de Janeiro Que na véspera Uma semana antes Por causa dessa exposição Eles começaram a chamar Pelo menos uma mulher Para cada apresentação Perceberam a mancada Que estava andando É isso, Lai? É, mas assim Em 2022 Acho que essa mancada Não era nem para acontecer Perfeito Então, assim Isso é muito Acontece muito Acho que na música instrumental Acontece mais ainda Acho que é um espaço De mais difícil acesso E aí passo a bola Para as meninas Continuarem esse debate aí Então, eu queria falar um pouquinho Do seguinte, né? Parece que melhorou, né? Parece que melhora Porque às vezes a gente vê Uma coisa ou outra E uma pessoa ou outra Que chama a nossa atenção Mas enquanto a gente estava falando Enquanto você estava formulando Sua pergunta Eu fiz questão de abrir O relatório da UBC Que me impactou muito Quando a gente recebeu A UBC foi uma parceira E a UBC faz relatórios anuais Da quantidade Da atuação das mulheres na música Então, assim Dois pontos que eu queria trazer É que de 2020 para 2021 Houve uma diminuição Da quantidade de músicas Lançadas por mulheres E aí O que eu queria trazer Além desse ponto Que a Laila traz É o fato da gente ter Em 2021 Apenas 14 mulheres Com as suas músicas Como intérprete Nas músicas Cadastradas Nem na UBC Nesse caso É no ACAD Então, assim 14% contra 86 de homens Então, assim Ainda é uma Uma questão muito séria E que a gente precisa debater E programas como Mares Eles não trazem Para segregar Homens e mulheres Eles trazem Para criar ambientes seguros E para justamente Acessar recursos Que eu acho Que é o mais importante Porque mesmo que a gente Às vezes veja Uma mulher ou outra Despontando Na sua grande Maioria São histórias únicas É uma mulher No samba No samba tem um pouco mais Mas, enfim É uma mulher no rock É uma mulher no festival tal É uma mulher Como pessoas negras Como pessoas trans Como pessoas indígenas Como pessoas com deficiências A gente tem sempre histórias únicas Dentro desse processo E a gente deixa De ter histórias únicas Quando a gente tem processos Que são definitivamente enviesados Festivais para mulheres Programas para mulheres Programas de TV Rádio Enfim Para mulheres Então, assim Eu sei Porque o movimento As mulheres sambistas Que é esse movimento Que eu ajudei a fundar Nasceu em 2019 E a gente é muito criticada Por conta De ter um movimento Com recorte de gênero No samba Muito criticada pelos homens Dizendo que não tem necessidade De fazer essa separação E tudo mais Mas aí eu te pergunto Não tem necessidade Mas não tendo necessidade A gente tem No último cadastro Da prefeitura 90 rodas de samba Cadastradas na cidade Do Rio de Janeiro Fazer samba na rua Dessas 90 A gente tem duas rodas De mulheres Será que não tem Mesma necessidade De a gente ter Esses recortes específicos Porque, assim As rodas de samba Que são só de homens Não tem mulheres Instrumentistas Não tem mesmo Não propõe espaços seguros Para essas mulheres Desenvolverem seus saberes Né? É Pois é É É bom Ouvir essas coisas Que Laila E Patrícia Trazem, né? Porque Principalmente A Patrícia aí Falando já Já com os números Porque Como a gente vive Como eu Nos últimos anos Eu trabalhei muito Com mulheres Eu tenho essa falsa Impressão De que as coisas Estão melhorando Né? Mas não É porque Foram criados O ambiente Para que as mulheres Pudessem atuar E eu fico feliz Assim Né? De uma certa forma Quando eu Estou conversando Quando eu vou Em alguma roda De mulheres E a mulher Está arrumando O seu instrumento Ali Já pensando Que daqui a pouco Ela tem que partir Para um outro trabalho E nessa correria Que a gente via Tipicamente Nas rodas De homens Sabe? Os caras saindo De um trabalho Indo para outro E no dia seguinte Tem outro Tem outro No outro dia Sabe? Eu fico feliz Porque esses movimentos Estão fazendo a coisa Acontecer Sabe? E é muita cara De pau Dos caras acharem Que não precisa Ter um negócio Desse Né, gente? Aqui entre nós É demais Agora a minha A falsa impressão Não tem mesmo É verdade Agora a falsa impressão Eu tive Porque eu estou Pautando mais Nos últimos seis anos Talvez eu tenha Essa falsa impressão Mas ao mesmo tempo Eu acho que Há uma evolução Mas eu estou Na superfície aqui Vocês vão entender Então quando eu recebo Vários grupos Eu já acho legal Divulgar Que importante Isso é importante E a gente vai abrindo espaço Citei aqui o Samba de Dandara Por exemplo Que foi recente Entrevista que eu fiz Sempre Eu acho que Cada mês Eu entrevisto Dois ou três grupos De mulheres Então eu estou percebendo Que a gente está conseguindo Aqui abrir um espaço Maior Agora isso Pelo que a Patrícia Está falando É um pouco superficial Da nossa parte Porque a realidade Não é exatamente essa É um processo Né, Colibri? Eu acho que Não é que A gente não está Num cenário pior A gente está melhorando Talvez Nos canais Nos meios De divulgação Piorou Em outros Deu uma melhorada Existe hoje em dia Uma discussão Mais acentuada A respeito Tanto que você acabou De falar Que você recebe Mais pessoas Hoje a gente vê Que os festivais Como a Laila trouxe Um festival que foi Criticado Por só ter o homem Na line-up Eles começam a sentir Que não tem como Em 2022 Você falar de choro Não falar de mulheres Em choro Tendo Chiquinha Gonzaga Lá atrás Você não tem como Falar De rock Não falar Entende? Então eu acho que Hoje está começando A ficar mais evidente Esses abismos E a gente vai conseguir Ganhando mais espaços E em paralelo Que a Ana trouxe Que eu acho Que tanto no Mares Quanto no movimento Das mulheres sambistas Quanto em diversos movimentos De mulheres É a tônica É a formação de redes Hoje a gente conhece Mais mulheres Que atuam Hoje a gente conseguiu Fazer um programa Como o Mares De início ao fim Todo feito 99,9% Para não dizer Que é 100% Porque a gente A gente teve A ajuda ilustríssima Do Léo Morel Para fazer Para nos ajudar Nesse processo Então foi a nossa Única exceção de homem Dentro do programa O programa foi todo Feito por mulheres Desde as formações Até a gravação do disco Até o show Que a gente fez No teatro rival Iluminadora Técnica de luz Road Produção Tudo feito por mulheres Então assim É possível E quando a gente Está em rede A gente identifica Mais mulheres fazendo E a gente parece Que está ainda Com um aumento Ao acesso ao recurso Que eu sou da grana Então minha parada maior É o acesso ao recurso E o acesso aos espaços Então assim Se a gente está tendo Mais mulheres Se a gente está conhecendo mais E podendo influenciar Mais pessoas Eu creio que a tendência É que em breve Creio eu A gente consiga estar Acessando mais lugares E principalmente Tendo Margarete Menezes Como nossa futura Ministra da Cultura Uma mulher negra Baiana Que vai olhar Com mais carinho E da cultura popular Acho que a gente Melhora muito esse quadro E eu estava perguntando Para o pessoal Pergunto a vocês também Existe um mapeamento Perguntei para o Samba Desandara Um mapeamento disso Por exemplo Em São Paulo Estou esperando Elas me enviarem Também um mapeamento Até para a gente Poder divulgar Nós temos um programa Só de mulheres De música Aqui na rádio Mas eu digo assim Para ter um mapeamento Existe Você falou em rede Na hora que você falou em rede Eu imaginei um mapeamento Aqui tem todos os grupos De choro Entendeu Laila Tem os grupos de choro Tem os grupos de samba Os grupos de rock De mulheres De mulheres Um mapeamento Existe isso A gente tem acesso a isso Ou não Tem um projeto Que eu não sei se você conhece Que é Frequências Preciosas Da Viviane Pitaya Ela faz esse mapeamento Ainda é um mapeamento Muito incipiente Pelo motivo de sempre A gente falta recursos No samba Que é de onde eu venho Tem um mapeamento Muito rico De 2016 Logo Totalmente desatualizado Que não pauta raça e gênero Então assim A gente precisa refazer Esse mapeamento E deveria ser um estudo Feito frequentemente Através de políticas públicas A gente conseguiu aprovar Uma emenda parlamentar Pelo movimento Para o ano que vem E ela inicialmente Foi pensada Em vir através da academia Para a gente poder fazer Esse mapeamento Das mulheres no samba Enfim Acabou mudando o escopo Mas assim É urgente que faça Mas Para você demandar Uma equipe Para fazer essa pesquisa Uma plataforma Forma de cadastro Dessas pessoas Ter índices Quantitativos Qualitativos Demanda Recurso E então A gente ainda Está nessa briga Lá atrás De começar A acessar Esses recursos E eu quero ter acesso A esse mapeamento Porque para nós Até para a programação Aqui A gente organizar Uma coisa mais democrática Mesmo Então vocês Nos ajudam Até isso também E a Yane Não vai falar nada Desse assunto aqui Pelo amor de Deus Faltou ela falar Vai falar Sendo muito sincera Eu me vi muito No que a Ana trouxe Sobre Ter essa falsa sensação De que as coisas Estão melhorando Eu venho De outro mercado A gente enfrenta O machismo Enfim Questões De desigualdade Em várias frentes Na vida Só que Eu estando Em um estágio De início De carreira E tudo mais Eu sinto que Por exemplo Passar pelo Mares Estar tendo contato Com mulheres De várias Partes da cadeia musical E estar tendo contato Com esses dados Com essa força Isso me Inclusive Me fortalece muito Para que Esteja preparada Para lidar Quando Enfim Espero que não Mas na vida A gente passa Por adversidade Então para ter Essa sabedoria Para ter essa força De Sabe Não Baixar a cabeça Xuxar E Enfim Me sentir De alguma forma Silenciada Caso passe Por uma situação Dessa Cada uma de nós É muito importante Para a gente Conseguir fazer Essa corrente Esse movimento Essa conexão Então Eu me sinto Um pouco nesse lugar Sabe De quem Está começando agora De quem Está tendo contato Com mulheres Tão potentes E que tem Essa força E que trocam Que de alguma forma Também me fortalece Para seguir aí Nessa luta Por um mercado Mais diverso Mais Equal Com um pouco mais De possibilidade Para todas nós Perfeitamente Vamos ouvir então Mais três Porque eu estou esquecendo Aqui Tem que tocar o disco Também O papo é tão bom Fala Ana Fala Ana Desculpe Desculpa Só uma coisa Estou vendo A Aiane falar E ela vem de um outro segmento A gente está falando Muito do samba Do choro Da música instrumental Mas Tem situações Eu acho que são Piores Por exemplo No hip hop No rap Uma das meninas Que participou Também A Aika Ela falava Sempre Que ela é Ela é Como é que chama Rapper Rapper Muito difícil Não sei O pessoal do rock and roll Você não vê movimento Das mulheres Na música pop No rock and roll Tão direcionado Como a gente vê No samba Pois é Pois é Verdade No rock Eu vejo Mais difícil Ainda Porque no rap Aqui em São Paulo Eu vejo Um espaço Das mulheres Elas abriram Um espaço Aqui Legal Várias Várias cantoras Várias criadoras Várias compositores Aqui em São Paulo Pelo menos Eu estou dando Uma visão Também Meio regional Aqui Vocês tem que entender É onde eu estou Mais atuante Aqui Agora do rock Você tem razão Também do rock Tem Só coisas antigas Não tenho Mais Nenhuma informação Sobre isso Quer dizer Tem muito ainda A avançar Muito a trabalhar Nesse sentido Vamos ouvir mais três Então Eu fico aqui No papo É tão bom E eu falei Mas eu preciso tocar As músicas Musicista O nosso amor é poesia E chamado Ancestral Então Quem vai falar Dessas três rapidinho Para a gente poder ouvir Depois temos que ouvir Mais ainda Tem mais canções Para ouvir Depois tem O final do programa Quem vai falar Musicista Aica Cortez Que você acabou de dizer Da Aica Cortez E Renata Chiqueto Nosso amor é poesia Aiane Afroflor Juliane Gamboa Bieta Bárbara Bieta Bárbara Ju Augusto E Renata Chiqueto E a chamada Ancestral É da Bieta Pronto Já falei É um bloco Bem Assim Mais Para a música Do mundo Musicista Que é Essa coisa Do rap Do hip hop Dessa cultura De rua Também Essa música Ela veio Assim Quando Elas apresentaram Essa música Todo mundo já curtiu E todo mundo já escolheu Porque Essa batida Do rap É muito Contagiante É muito E é super atual Super atual O nosso amor é poesia E eu acho que é o grande hit Do disco O que eu vejo De gente Ouvindo Essa música Porque também Tem uma levada Tem um beat Tocando ali no fundo Sabe Um beat constante Que é bem Característico Da música Que se faz hoje Tem Essas nuances Do eletrônico Com Com a música Mais orgânica E o chamado Ancestral É uma ideia Que a Bieta Que é uma DJ Super bacana Aqui do Rio Que também está Nos movimentos De mulheres Está por aí Trabalhando Ela trouxe Essa ideia Que era Reunir todas as meninas E falarem O nome De uma mulher Notável Em suas vidas Pessoais Ou Do mundo Cada uma Escolheu Uma Duas Ou três Mulheres E falando Em cima De um beat Sendo tocado E no final Desse beat Tem a voz Da Marielle Franco Um momento Ali Num discurso Super bonito E ali Ela fez Aquele movimento Do DJ Da DJ E é uma Uma coisa mesmo Da Da bandeira Levantar a bandeira Das nossas mulheres Maravilhosas Legal Então vamos ver Na sequência Musicista Nosso amor é poesia E chamado ancestral Roda Tipo um rap na batida Nós encaixa direitinho Eu gosto de te ver tocar musicista Por isso eu canto assim Tipo um rap na batida Nós encaixa direitinho Eu gosto de te ver tocar musicista Por isso eu canto assim Eu fico tão doce Toda derretida Quando essa mina Me olha assim É que ela é tão linda E ainda é artista Musa, musicista Viajo pra longe Por várias vezes Soltei minha voz Pra ter o prazer De te ver tocar Essa noite Embaixo dos lençóis O show é no quarto E cê vai amar Essas luzes Esses flashes Loucura da nossa vida Rockstar Nossa ritmo É no stress E quem mais se raste Pode vir sentar Eu criei essa melodia Pra criar um som E te acompanhar Tudo nisso Tem magia Fazendo essa trilha Pra te ver gozar Sua voz me faz voar Quero ouvir você cantar O meu corpo quer dançar Desliza no teu flow Quando o show é bom O tesão é só Tipo um rap na batida Nós encaixa direitinho Eu gosto de te ver tocar musicista Por isso eu canto assim Tipo um rap na batida Nós encaixa direitinho Eu gosto de te ver tocar musicista Por isso eu canto assim Tipo um rap na batida Tipo um rap na batida Nós encaixa direitinho Eu gosto de te ver tocar musicista Por isso eu canto assim Tipo um rap na batida Tipo um rap na batida Nós encaixa direitinho Eu gosto de te ver tocar musicista Por isso eu canto assim Tipo um rap na batida 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 Deixa eu me encaixar no seu abraço Do jeito que só eu faço Se enrolar no meu cabelo Me nebria com seu cheiro Me virar do avesso Me deixar refém Desse amor gostoso Que é tão seu e tão meu Deixa eu repousar o meu sossego No teu canto mais profundo Enquanto a gente dança A gente enfrenta o mundo Me virar do avesso Me deixar refém Desse amor gostoso O que é tão meu e tão seu O nosso amor é poesia Os versos correm pela língua Lábios, olhos, pele e suor Me transcrevo em seus dedos Até da noite Cê sabe do jeito que eu gosto Deixando um gosto do qual quero mais Enquanto desago seu corpo no meu mar inteiro Cê sabe do jeito que eu gosto Cê sabe do jeito que eu gosto Deixando um gosto do qual quero mais Enquanto desago seu corpo no meu mar inteiro Eu fiz de seus olhos meu farol Nossas pernas enlaçam feito anzol Seu sorriso de canto rasgado Eu perco tudo Eu perco tudo Tremo na base Sinto na pele o encaixe das partes Meu corpo? Partidura Parte minha Parte tua Cio Seguro no ar Essa minha vontade Te daria Pra criar Outro mar Mergulhar 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 Deixa eu me encaixar no seu abraço De um jeito que só eu faço Se enrolar no meu cabelo Me inebriar com seu cheiro Me virar do avesso Me deixa refém Desse amor gostoso Que é tão meu e tão seu Deixa eu repousar o meu sossego No teu canto mais profundo Enquanto a gente dança A gente enfrenta o mundo Me virar do avesso Me deixa refém Desse amor gostoso Que é tão meu e tão seu O nosso amor é poesia Os versos correm pela língua Lá ave, os olhos, pele e suor Me transcreve em seus dedos Até da noite Você sabe do jeito que eu gosto Deixando um gosto do qual quero mais Enquanto desago seu corpo no meu mar inteiro Você sabe do jeito que eu gosto Deixando um gosto do qual quero mais Enquanto desago seu corpo no meu mar inteiro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, a gente está falando do projeto todo, já contamos vários aspectos do projeto, né? Agora a gente quer saber, já teve show no Teatro Rival aí no Rio de Janeiro, querendo saber quando vocês vêm para São Paulo. Pergunta bem simples e pidão aqui. O pidão, quando é que vocês vão vir para São Paulo tocar aqui para a gente? Quem vai responder a essa pergunta tão difícil? Só abraçar a impressão do som, né? Então, vamos ver, Colibri. Arruma a casa aí para a gente tocar. A gente pensou muito sobre rodar com esse projeto, porque foi um show que também surpreendeu demais, foi lindo. As pessoas falam até hoje, toda vez que a gente posta alguma lembrança do show, é uma enxurrada de gente cobrando nova data, quando vai ser. Mas tem uma dinâmica complicada de viajar com 30 pessoas, que são 24 mais a equipe. Então, tem uma questão não só de dinâmica, né? Volto a falar de... Operacional, senhor. Hã? Operacional, eu diria, né? Operacional, que dificulta bastante. Então, a gente não sabe se vai rolar. A gente está, enfim, aberta, então, há possibilidade. Mas, a princípio, não temos previsão de nova data. Mais complicado. E com relação à questão do vídeo, né? Porque hoje a gente estava falando das demandas do mercado, conversamos sobre isso. A gente também quer ver vocês no YouTube, né? As gravações do show da Rival. Não sei se vocês gravaram o show do Teatro Rival. Imagino que sim. Que quando vai pintar aí também os vídeos, videoclipes, no YouTube, para a gente curtir o trabalho do Coletivo Mares. Diga lá. Então, acho que até o final dessa semana a gente tem um apanhadão do show, assim, com um pouco de tudo que rolou. Não é um vídeo de faixa. E aí a gente deve ir soltando aos poucos, mesmo a questão de sempre, poucos recursos. Então, a gente precisa ir otimizando isso e soltando aos poucos essas pílulas do que rolou lá no Rival. Mas vai rolar, está registrado. É questão de tempo para a gente poder começar a soltar esse material. E até o fim dessa semana já tem um material aí de um apanhadão geral. Porque sempre tem uma necessidade do vídeo também. Essa eu não acho que nem é necessidade do mercado, né? Eu, por exemplo, tenho a curiosidade de ver vocês todas no palco. Como é que funciona? Essa é uma curiosidade minha. Porque no disco eu ouvi, está lindo, né? Adorei. Mas eu queria ver no palco como é que funciona tudo isso. Então, é uma curiosidade para quem quer ver o trabalho do Coletivo Mares. Por isso que eu perguntei com relação à vida. E é uma demanda mesmo. As pessoas, às vezes, estão ouvindo música, né? De forma bem louca hoje, como a Ana Costa falou. O cara ouve um pedacinho, já está disperso e tal. Ouve 20 segundos, já muda de música. É um negócio bem maluco a forma de ouvir música hoje, né? Mas o vídeo sempre atrai mais. Deixa eu ver como é que é o som, né? E o show, o pedaço do show ou uma música do show. Isso sempre... Eu não acho que nem é demônio no mercado. Isso é legal mesmo ver, né? Todo mundo tem a curiosidade de ver o trabalho de vocês. Então, vamos ouvir mais três, que a gente está no finalzinho. O canto, né? Primeiro, o canto que canto. Vai aí, Ana, aí na parada de não. Sai, Ana. Canto que canto. A Yane e a Bruna Saraiva. Depois, Esculacho. A Afroflor, a Rô Araújo, Juliane Gamboa, Ju Augusto, Sheila Portela, Matila Furtado, Renata Chiqueto e Bruna Saraiva. Olha aí, né? Estou aprendendo aí a ler todos os nomes. Então, e a última, Sento que eu... Sento se eu quiser. Sento se eu quiser. Da Rô Araújo e da Raia. Então, essas três. Vamos falar um pouquinho para ouvir essas três músicas. Quem quer falar? Quem levanta? Ninguém levanta a mão? Só a Laila que pôs aquela mãozinha eletrônica ali para a gente ver. Quem quer falar? Eu levantei, mas foi só para dar uma informação antes. Vamos lá, então. Para a galera ficar ligada que em breve a gente também vai postar no nosso canal no YouTube dois bate-papos que a gente teve com duas profissionais incríveis, que são a Larissa Maitá, super percussionista, produtora lá de Brasília, e a Luciana Requião, que é aqui do Rio, grande instrumentista também, professora, educadora. E a gente teve um bate-papo com cada uma delas sobre o mercado de trabalho na música, mercado de trabalho das aulas, das gigs. E aí em breve também vai estar no nosso canal do YouTube. Aí agora a gente pode falar das músicas. Vamos lá, as músicas. Bom, eu gostaria muito de falar do canto que canto, que essa é uma música que eu lembro de ter levado lá para a audição e falado, gente, estou com uma letra aqui que eu já tenho há um tempo e tudo mais. Eu sinto que a gente pode melhorar ela, pode dar uma mexida e criar uma outra coisa. E quando eu compartilhei com as meninas, elas ficaram muito emocionadas, falaram, cara, está pronta, é isso. A Bruna ajudou super no processo de harmonizar e para a gente poder levar para a audição. E essa mamão disse que ela é muito importante, muito marcante, mas sabe quando só levando para o coletivo que de alguma forma ela fez ainda mais sentido do que eu já conseguia ver sozinha, assim, então foi muito rico esse processo e a condução da Ana de amarrar tudo isso e trazer ali o toque urbano, que eu falei, Ana, você traz o negócio do urbano, do, 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 foi muito rico esse processo, foi muito lindo. Esculache, olha, se vocês quiserem complementar também, tá, assim, então você é vontade, meninas. Esculache é uma que acabou surgindo de uma situação que a gente passou, né, em uma dessas rodas, numa primeira roda que a gente abriu para algumas pessoas. Era uma roda falando sobre mulheres no samba, mulheres negras do samba e estava lá com a Fâmela, estava a Samara, a Líbano, estava a... Me ajuda aí, gente, que a memória é ruim. Angélica Ferrares. Michele. Angélica Ferrares. Angélica. E estava também a Áurea Martins. A Áurea Martins, maravilhosa, a dona Áurea. Dona Áurea. Adoro também. É, maravilhosa. E simplesmente durante a condução do processo tivemos uma pessoa que acho que não entendeu muito bem a proposta da conversa e não estava se encaixando muito na energia, né, essa energia de cumplicidade e compartilhamento que a gente estava tendo e gerou uma situação de racismo que foi bem complexa. E a partir dessa experiência bem complexa, as meninas se juntaram e escreveram a música esculacha. E aí também é uma moça que é muito forte, muito necessária e que vem desse lugar de dor, mas que sabe de... Epa, calma aí. Então essa música também é muito pico, muito potente. E sento, se eu quiser, que... Olha, quando a Rô e a Ra levaram lá para o dia da audição, também estava todo... Quando já estava todo mundo junto. E também vem muito desse lugar de dar visibilidade para assuntos que normalmente a gente não não trataria dessa forma, né? Essa é uma música aí bem descontraída, mas que também tem uma mensagem aí bem bacana da gente levar para avaliar. Meninas, querem acrescentar alguma coisa? Você explica tão bem aí, né? Gosto das suas explicações. Mas por favor, quem quiser, fique à vontade. Não? Então vamos ouvir. Passaram a bola. Então vamos ouvir na sequência, então, o canto que canto, esculacho e sento se eu quiser. Roda! E aí E aí E aí E aí E aí E aí É o canto para acalantar a dor É o canto para invocar o amor É o canto para encontrar a direção É o canto, um canto que canta Memórias que clamam libertação Ainda temos um longo caminho a seguir Equidade parece um sonho distante Mas que vale a pena lutar Eu canto um canto que canta Em memória aos que já não podem cantar A vida corre com pressa Não sei o que me trouxe aqui Sei que ando dispersa Às vezes tropeço Na busca por resistir É sacrada na selva de pedra Canto e conto com a proteção Agradeço aos pais por mais ou menos Um dia pra mim, pros meus irmãos Tem que ter fé na caminhada Para colher a dor Contra por valorizando Quem já aluniou a estrada Ainda temos muito o que aprender Vamos no certo, pelo certo Entre tudo e o nada Cante os seus versos Temos muitas linhas para reescrever Não vamos mais nos calar E é por isso que eu Canto para acalantar a dor Eu canto para invocar o amor É o canto para encontrar a direção É o canto, um canto que canta Memórias que clamam libertação Ainda temos um longo caminho a seguir Ainda temos um longo caminho a seguir E a equidade parece um sonho distante Mas que vale a pena lutar Eu canto, um canto que canta Em memória aos que já não podem cantar É a equidade parece um sonho distante É a equidade parece um sonho distante E a equidade parece um sonho distante E ae 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 Recolha seu desabafo Aqui não é o seu espaço É difícil não ser Protagonista Do rolê Chega devagar Nem tudo é sobre você Bateu doeu Toma que é teu Bateu doeu Toma que é teu Não sou obrigada a nada Olha bem pra minha cara Se quiser uma aula Paga Só aceito desculpas Em terras e casas Sua herança ancestral Já me trouxe muito mal Junte seus panos de bunda Parceiro E devolva o nosso Dinheiro Junte seus panos de bunda Parceiro E devolva o nosso Dinheiro Junte seus panos de bunda Parceiro E devolva o nosso Dinheiro Junte seus panos de bunda Parceiro E devolva o nosso Dinheiro Para de me mandar sentar Para de me mandar sentar Eu sento se eu quiser, você não vai me controlar Para de me mandar sentar Para de me mandar sentar Eu sento se eu quiser, você não vai me controlar Você não sabe fazer nada a não ser falar Tá meio sem repertório, precisa melhorar Deixa de ser preguiçoso e mexe você Ou acha que eu tô aqui só pra te satisfazer Para de me mandar sentar Para de me mandar sentar Eu sento, se eu quiser você não vai me controlar Tu tem mais de 30 anos, mas só quer novinha Para que tá feio, já tá perdendo a linha Não tem um real no bolso e tá querendo ostentar Como se uma mulher fosse produto pra comprar Para de me mandar sentar Para de me mandar sentar Eu sento, se eu quiser você não vai me controlar Para de me mandar sentar Para de me mandar sentar Eu sento, se eu quiser você não vai me controlar Desce, atravessa a rua, virando as costas porque vou mijar Vai, sobe, me beija, me aperta com a intensidade que eu vou te ordenar Vai, cala, se senta, me ouve que hoje eu falo até enjoar Vai, sai na batalha, vem se quero ver no passinho tu me superar Então... Para de me mandar sentar Para de me mandar sentar Eu sento, se eu quiser você não vai me controlar Para de me mandar sentar Para de me mandar sentar Eu sento, se eu quiser você não vai me controlar Eu sento, se eu quiser você não vai me controlar Estamos de volta falando com o coletivo Mares direto do Rio de Janeiro As mulheres artistas em residência Esqueci de falar que eu acho bacana Mulheres artistas em residência Mares volume 1 São três meses de imersão criativa São 24 artistas cis e trans que atuam na cultura popular do Rio de Janeiro E a gente está aqui com a Ana Costa, a Patrícia Rodrigues, a Laila Aurori e a Yane Falando desse coletivo Falamos desse projeto todo Nós estamos na reta final E a reta final é sempre a hora de dar aquele... O serviço Como é que as pessoas podem entrar em contato com o coletivo Mares Vai ter o processo o ano que vem já está aberto Vai aumentar Todas essas informações que a gente precisa saber Já falamos que esse disco está sendo distribuído pela Tratore Não é isso? Que teve apoio da Oi, da Oi Futuro, certo? O apoio da Oi Futuro Que é mais que apoio... O Instituto Gutsch também, né? Que apoiou também Enfim E eu queria saber se vai sair um CD físico Que o velhinho quer saber Ou se tem CD físico Se vai ter vinil Pergunta de véio, né? Enfim E tudo isso Então é hora de vocês darem todo o serviço aí do coletivo Mares Quem quiser Quem se habilita Vamos em frente Quem vai falar? Então Quer falar, Yane? Nossa marqueteira É hora do marketing A Yane, nossa marqueteira Então, hora do marketing Gente, a gente espera que ano que vem a gente faça A gente acredita muito que vamos fazer o volume 2 O volume 2 é o resultado final, né? Mas a gente espera que a gente vá ter o Mares 2 Com 25 novas residentes Então, a gente está aí torcendo Aguardando Aguardem novas informações Sigam o Mares pelas redes Nossas redes sociais Em todas elas Instagram, Facebook E YouTube Todas não, né? Nessas principais Escreve coletivo Mares Ou só Mares Explica para nós Mares.programa E aí a gente está lá Mares.programa No Spotify é um pouquinho mais difícil Mas não é difícil É Mares Ou Mares Volume 1 Aparece o disco Mares Vol 1 Ou Mares Tracinho Mulheres Artistas em Residência Que vocês veem o nosso disco Que ficou bonitão E vale muito ouvir E aí quem quiser Depois compartilha Qual é a favorita A gente está fazendo aí uma enquete Para não dar resultado Mas só para a gente saber Só que a gente falou Que vocês colocaram no Spotify E sempre tem no Spotify Aquela coisa Se você adorou Gostou do coletivo Mares E tal Você vai gostar de Não sei o que Qual que é a relação Que eles fazem ali Nos algoritmos Do trabalho que vocês fazem Alguém que faz Trabalho semelhante Existe uma Vocês já tiveram A curiosidade de ver Sabe aquela, né? Eu uso looping Há três meses esse disco Então assim Ele não me oferece mais nada Porque ele está Num looping automático Não sei Laila A Yane e Ana Viram alguma coisa já? Estou até abrindo aqui Ela vai ver Se você gostou É só uma curiosidade Aparece assim Aparece Talvez você goste De Lan 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 Anelisa Assunção Aí Sou Brasil Sou Brasil Aí tem uma playlist Chamada Suíte Que tem Bia Ferreira Lué de Luna Nelly Eu1 Caraca Legal, né? É bom esse Spotify Ele é inteligente É, ó Não, fez uma Correlação Fez uma relação curiosa Isso é legal fazer, né? Bacana, né? De gente que faz um trabalho Bem bacana Fala, Ana Desculpe E é exatamente por isso Que o Spotify Existe, né? Pois é Porque trouxe Trouxe essas possibilidades Para as gravadoras, né? As gravadoras pensaram Mas o que a gente vai receber em troca? Da gente liberar o nosso As nossas músicas Para você Essa coisa de você Fazer o seu mundo Particular ali Com as suas playlists E ele te entregar O que você Vai querer ouvir Sem você ficar Pensar Ah, o que poderia ser? Né? É uma rádio, né? É legal Mas tem as conexões, né? É legal saber Essas conexões, né? Pensei que ia aparecer O samba de Dandara Que tem a ver Com o trabalho Que vocês fazem Mas não apareceu De repente, né? Vai ter uma Bota aí, ó Uma conexão mais fina, né? E outros grupos De choro De músicas As Choronas Daqui de São Paulo Que fazem um trabalho bonito Também, enfim Pensei que ia aparecer Essas conexões Já é das antigas Eu sou patrono Aí desse grupo Há muitos anos já Vamos ouvir, então Já demos todo o serviço Tem alguma coisa a mais? Faltou, Patrícia? Alô, marketing Como é que está tudo certo? Não, acho que é isso Fiquem até Para quem tiver interesse Ative as notificações Que, se Deus quiser Ano que vem A gente tem a segunda edição Vai ter mais Segunda edição E o volume 2 e 3 Do Mares Se der tudo certo Estamos torcendo, né? É isso aí Agora a gente vai ouvir Dogmas É, é o M de Mares O que que é? Brincadeira A gente faz a brincadeira É o M de Mares Ah, tá, tá Legal É um logo bacana Assim Não vi o logo Mas curti Legal Legal Isso aí Para virar uma marca De vocês Vamos ouvir Dogmas Né? Hibreo Da Minha Pele Dogmas Compositoras Aiane Rô Araújo Raia Matilda Furtado E Marco Participação Da Maíra Freitas Que eu entrevistei aqui Querida Ao piano Filha do Martinho da Vila Maravilhosa A Maíra Freitas Toca muito, né? Canta bem Para a volta É uma grande artista Hibreo Da Minha Pele Aí tem um time Que eu vou ler Finalzinho aqui, né? Atenção Afroflor Aiane Aica Cortez Amanda Anibali Bárbara Cis Bieta Bruna Saraiva Carolina Chaves Gisele Sorriso Glória Salim Ju Augusto Juliane Gamboa Marco Arielle Cristiane Matilda Furtado Mônica Rúbia Negadeza Nilce Benedito Rafaela Ives Raia Renata Chiqueto Rô Araújo Sheila Portela Vanessa Machado Patrícia Rodrigues Maíra Freitas Laila Aurori Júlia Richard E Manu Da Cuica Tá aí? Falei tudo? É isso aí Agora vamos falar um pouquinho dessas duas músicas Pra gente encerrar o nosso papo aqui A Yane Tá rindo frisada aqui Tá rindo Eu acho que é a Yane que tem que falar A Yane tem que falar Então é ela que fala É Porque ela tem A gente tem certeza que ela tem história pra contar essas duas Falei tudo errado os nomes A Yane Falei tudo Falei os nomes errados tudo aqui Não Foi certinho Só pra complementar Mátila Pra complementar acho que Mátila Falei Mátila Mátila Esse ensaio A ideia Pra ela Surgiu Nesse ensaio Que aconteceu Lá na casa Da Juliane Gamboa Na quarta-feira Antes da audição E aí Veio de uma outra música Que veio de uma outra música Que foi de uma outra ideia De um looping Que as meninas fizeram Que falava sobre É Caverna Uma coisa assim Aí a Ju fez um baixo A Rô fez uma melodia E a outra Ju Criou uma Uma música Em cima disso E conversando com ela A gente sentiu Que como a gente Estava falando Sobre temas diversos Pensando em gêneros diversos De também Refletir sobre outras questões E aí Falta o tema Religião Religiosidade Por aí vai Só que Pra aquela música Pra construção Que tava tendo feita Que tava já incrível Não fazia sentido Incluir Essa reflexão Porque senão Vai ter que desconstruir Comprometer um processo Que já tava já encaminhado E daí Conversando com a Rô O Araújo Depois desse dia Assim como Depois desse dia Ficou muita coisa assim No ar Meio que No campo das ideias E aí a gente conversou Comecei a rascunhar No metrô Num caminho lá Pra Pra As aulas do Mares Compartilhei com a Rô Porque a gente tava Trocando sobre Me ajudou aí A gente viajou muito Falando sobre Olha Uma loucura gente É mito de Platão E era pensando na caverna E olha Uma loucura E a gente foi Afunilando Compartilhamos Despretensiosamente Lá na audição E a galera Se identificou Curtiu Abraçou a ideia Gostou E tinha uma ideia Muito louca De fazer umas brincadeiras Meio que Eu tentando dar referência Pra Pra sonoridade Que tava na nossa cabeça Muito louca assim Mas era uma mistura Mas era uma mistura Meio que de Harry Potter Com coral Com Eu tentava explicar O que que passou Uma coisa meio Lírica Mas ao mesmo tempo Talvez um rock Enfim A gente viajou muito Assim De possibilidades Pra essa música E a Ana Conseguiu trazer ali Uma identidade sonora Pra essa música Que assim Muito chique Eu achei muito chique Gostaria de trazer Muito chique De verdade Maravilhosa E nesses processos Um dia Assim como Todo o processo Não é aberto Pra discussão A Mátila E a Máco Trouxeram pontos Que elas achavam Que a gente Poderia refletir Porque assim Precisava entender Se a gente queria Banco Deu uma travadinha Aqui na Iane É legal ela contar As histórias das músicas Né? Ela conta tão bem Tão entusiasmada Né? Vamos ver se volta Aqui Ela tá no finalzinho Aqui pra contar Ela falou Ela é super entusiasmada É super entusiasmada E talentosa Né? E muito Muito articulada Né? Tô fazendo os elogios Enquanto não volta A fala É na verdade A gente quer que ela falasse Porque como ela participou Ativamente Né? Da feitura das músicas E esse processo Dessas Essas duas Né? Que a gente vai ouvir Foi muito coletivo Mesmo, né? Uma música Que foi coletivo Total, né? A última Pelo menos E a Dogmas Eu vi Porque era o que Ela tava falando Quando a gente Foi ensaiar essa música A Mátila Ela Trouxe uns pontos Assim Que poderiam ser mudados E elas E fizeram a letra Quase toda, né? E eu vi esse processo Acontecer É muito Muito legal Porque eu como compositor Eu não consigo fazer música Assim não, gente É difícil Eu preciso levar o trófio Ficar sozinha Eu faço a minha parte Do Para o parceiro Agora fazer Porque É É um processo Enriquecedor, né? Você Trocar ideias Sobre aquele tema Muito legal Colocar ali dentro da melodia É muito legal Que vocês fazem em parceria Um, dois Ou faz a letra Ou tá, música E vai encaminhando E tal Esse processo coletivo Que vocês fazem Realmente é incrível Eu acho muito Saudável E ao mesmo tempo Revolucionário, né? Porque Todo mundo vai dando Os seus pitacos E forma Um núcleo completo É muito É difícil E é muito legal também Eu tô entusiasmado Laila Diga O breu da minha Laila, né? O breu da minha pele Foi feito assim Num exercício Desse conjunto Com a Maíra, né? Isso O breu da minha pele Ele surgiu Na verdade De duas oficinas De composição Que elas tiveram Logo no segundo Final de semana Do projeto No primeiro final de semana Elas tiveram Oficina de corpo Com a Cátia Costa Depois de ritmo Com as meninas Da Rompilezinho E aí logo depois Elas tiveram Oficina com a Manu Da Cuica E a Marina Iris Pra começar A estruturar a letra Então elas Trouxeram muitas dicas De como pensar A escrita de letra Mesmo E no domingo Logo depois dessa oficina Elas tiveram uma oficina Com a Maíra Em que elas já tinham Começado a desenvolver Essas ideias de letra E aí a Maíra Você teve ali Que organizar tudo isso Com 25 artistas E começar a pensar Harmonia Melodia Então foi o dia inteiro De imersão Com a equipe toda Por isso que está todo mundo Ali dentro da composição Muito bacana E aí essa composição Surgiu a partir disso Foi uma composição De fato Feita a muitas mãos E com a condução Da Marina Iris Da Manu Da Cuica E da Maíra Freitas Legal gente Está no finalzinho Pena que a Aiane Foi embora Que nos abandonou Mas não foi culpa dela Certamente Esse negócio da internet É loucura Eu quero agradecer a vocês Pela participação Pela paciência aqui Eu acho que foi muito legal Muito interessante Conhecer o trabalho coletivo Como eu disse É muito difícil E um trabalho de qualidade também Não é só porque é coletivo Mas ele é muito bom também Parabéns a vocês todas A Ana A Patrícia A Laila E a Aiane Que nos deixou aqui Por questões técnicas Então a gente termina Com essas duas músicas Dogmas e Breu Da Minha Pele E agradecendo vocês Mais uma vez Saúde para vocês todas Que sigam esse projeto Maravilhoso Parabéns Depois eu vou passar Vou dar o tchauzinho Para ela estar entrando Pelo menos vou dar O adeus A Aiane Agradecendo muito A participação de vocês Mais uma vez E que vocês tenham saúde Para seguir nesse projeto E consigam A gente está otimista Como a gente está Cruzando os dedos Eu e a Laila Todo mundo aqui Para a gente terminar E continuar O ano que vem Esse projeto A Aiane Eu não ia deixar o programa Sem te ver aqui Um beijo para você Obrigada Gratidão Minha luz já é acabada Gente Olha a loucura Vai voltar tempo Mas a gente contou Elas complementaram Um pouquinho A história Das duas canções Quero agradecer Vocês todas Então um beijo Para vocês E saúde Tá bom Até a próxima Valeu Tchau Tchau Beijo grande Beijo grande Tchau 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 Faz, mas não se atreva julgar a vivência alheia Quando o seu bastidor é sujo Queime por sua repressão Mas que gesto prepotente Será que somos todos irmãos? Até o diabo é crente Desde criança tentam nos impor uma verdade Mas desperte em uma certa idade Estude, pesquise, não aceite o que vem fácil Vai em busca do seu eu, do que combina com a sua realidade O problema não é no que você acredita Mas no preconceito que tem com quem a mesma ideia não compartilha Seja tolerante, respeite o diferente Somos mentes pensantes tão diferentes Deixe cada um com sua religião ser crente Siga seus dogmas, seus problemas Mas se acha que é isso que lhe traz paz Mas não se atreva julgar a vivência alheia Quando o seu bastidor é sujo Então, se atreva julgar a vivência no fim Psy, pés no chão Eu sou a encruzilhada Caminho, caos, calçada, sacanagem na esquina Movimento de menina, psy, atenção Eu sou a madrugada, nu e crua Em Luarado, cegacidade que me difere O breu da minha pele Extra de mim, malícia e malandragem Manifestação de coragem O caos da liberdade Jogo de cintura, chão, de pedra rara Xinga pra botar a sua gargalhada Jogo de cintura, chão, de pedra rara Xinga pra botar a sua gargalhada Psy, pés no chão Eu sou a encruzilhada Caminhos, caos, calçada Sacanagem na esquina Movimento de menina Desceu, pés no chão Eu sou a madrugada Lua crua em Luarada Sarga a cidade que me fere Breu da minha pele 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 Jogo de cintura, chão, de pedra rara Xinga pra botar a sua gargalhada Jogo de cintura, chão, de pedra rara Xinga pra botar a sua gargalhada Xinga pra botar a sua gargalhada Jogo de cintura, chão, de pedra rara Xinga pra botar a sua gargalhada Jogo de cintura, chão, de pedra rara Xinga pra botar a sua gargalhada Ah... 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 Tchau, tchau.